É Pena Pois na praia eu fico ao teu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar